Olá meus amigos, um grande abraço a todos, dica rápida hoje na coluna drone, dica para você que tem um midrone ou então esses drones que usam esse tipo de bateria inteligente aqui. Antes de mais nada, muito obrigado para você que se encontra aqui junto com a gente aqui na coluna, você que curte aqui os nossos vídeos, você que participa também aqui da coluna usando aí os nossos comentários, você que gosta de drones ou então para você que está chegando aqui pela primeira vez, muito obrigado pela sua presença e se inscreva agora mesmo aqui na coluna drone. Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês e vai ser uma honra poder colaborar junto aí com essa comunidade tão querida que cresce a cada dia mais falando sobre drones e dando dicas aí para melhorar o seu voo, para melhorar a sua experiência. No vídeo de hoje então moçada, nós vamos sanar aqui, dar umas dicasinhas, eu recebo muita mensagem pessoal sobre o midrone, especialmente, que eu tenho percebido mais com maior frequência, dúvidas sobre a bateria ou então pessoas que às vezes relatam aqui que nós temos um midrone mas a bateria já esgotou, está dando erro de bateria e tudo mais. Então no vídeo de hoje moçada, a minha ideia é mostrar aqui para vocês, falar um pouquinho dos cuidados que a gente tem aqui na coluna com as nossas baterias do midrone e que servem, essas dicas que servem para qualquer outro drone, para a maioria dos drones que usa esse tipo de bateria. Então de repente você tem aí um Up Air, um Outel Robotics, você tem aí um Mavic, um Phantom, um Parrot, um Midrone, enfim, todas as marcas aí, o procedimento aí, os cuidados são bastante semelhantes. O que o pessoal geralmente pergunta é sobre o tempo de voo do seu drone. De repente quando comprou o drone, o drone voava 25 minutos, né? Hoje não está voando 15 minutos. Por que isso ocorre? O que a gente faz aqui que permite fazer com que essa bateria aqui, por exemplo, desse drone, ela já está conosco desde quando nós compramos o drone. E ela funciona perfeitamente, pessoal. Já tem quase dois anos então de uso. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui a data dele. E ela funciona perfeitamente. Está dando em torno aí de 22 minutos, 23 minutos com aquela reservinha aí de uns 19% de bateria. Tá bom? É o suficiente para você trazer imediatamente e pousar. Tá ok? Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, pessoal, é... Nós temos que lembrar que quando a gente faz a carga da bateria, né? Quando você faz a carga aqui da sua bateria, tem muita gente que não espera as luzes apagarem. Você conecta a bateria, as luzes começam a acender, né? Elas vão acendendo uma a uma e tal. E aí fica piscando aqui. Quando ela fica as quatro baterias, as luzes acesas, os LEDs acesos, não significa que você tem que desplugar da bateria. Não significa que a bateria está... Ela pode estar 100% carregada, mas ela não está equilibrada. Não está equalizada as células entre elas. Tá bom? Então o ideal é que quando você fizer a carga da sua bateria e a sua bateria ficar 100%, Ou seja, todas as luzes aqui ficarem brancas, espere que ela automaticamente desligue, tá? Fazendo assim, você vai deixar aí a bateria com a mesma quantidade de tensão em cada uma das células. Uma outra coisa que é interessante você fazer... Se você perceber, por exemplo, que você vai ficar muito tempo sem voar, né? Há muito tempo eu digo assim, tipo, sei lá, 10 dias, 15 dias, né? Sem voar. Procure... Deixe fazer duas coisas. Primeira, deixe a sua bateria... Não deixa ela na gaveta. Não deixa ela assim, ó. Tá? Tira ela um pouquinho aqui, ó. Puxa um pouquinho aqui. E deixa ela um pouquinho fora. Os contatos não ligados lá dentro. Por quê? Se de repente acontecer alguma coisa, de repente tiver alguma coisa errada, ou tiver algum... Pode dar algum problema na sua bateria, tá? Então a gente aqui na coluna, a gente sempre deixa ela assim, ó. Do jeito que tá aqui, tá? Fazendo isso, você deixa aí... Você evita de dar qualquer tipo de problema, um curto, um mau contato e tudo mais, tá bom? Outra coisa. Aqui na coluna, a gente costuma fazer... Se a gente vai perceber que a gente vai ficar mais do que 15 dias sem voar, o que nós fazemos? Nós fazemos uma carga completa na bateria, né? Deixamos as luzinhas apagarem e aí a gente decola o drone. Fica mais ou menos uns 2 metrinhos de altura. E deixa a bateria drenar até chegar cada uma das células, ou a maioria das células, em 3,85 volts. Pra quem já conhece, já viu esse vídeo aqui, ó, onde eu falo sobre baterias, Essa é a voltagem média, né? 3,8 mais ou menos, né? 3,85. É a condição que a bateria está no modo storage, ou seja, de armazenamento. Não é porque essa bateria aqui, ela é uma bateria inteligente, que ela não precisa ficar no modo storage. Se você puder deixar ela no modo storage, boa coisa é, tá bom? Aí alguns falam, não, mas a bateria do Phantom, a bateria disso, não sei o que, Você pode deixar ela carregada que ela vai descarregando. Tudo bem, eu concordo com isso. Porém, você concorda comigo que quando você deixa ela descarregando, ela está trabalhando, né? Vamos dizer assim, os componentes químicos estão reagindo. Quando você deixa em modo storage, é o momento que você deixa ela mais assim, mais quieta possível, né? É onde ela fica balanceada, ela nem fica nem carregando, nem descarregando. Ela está realmente na condição de armazenamento, de ficar um bom tempo aí, sem se preocupar de ela inchar e tudo mais. Às vezes, até fazendo isso, ainda pode ser que ela aconteça de ela inchar. Mas você fazendo isso, você vai reduzir essa situação. Muita gente também, pessoal, fala que quando você, que a bateria do Mi Drone, Deixa eu tirar aqui o Mi Drone aqui, pra ficar mais fácil. Muita gente fala que a bateria do Mi Drone, ela não é, ela não se descarga sozinha, Ela não tem a função self-decharging, que eu discordo, tá bom? A bateria do Mi Drone, ela também se descarrega, mas não tão rápido e não com a mesma velocidade ou intensidade Das baterias da DJI, tá bom? A DJI, inclusive, você pode pegar a bateria do Phantom, ou então do Mavic, Você segura ela na mão assim, você vê que ela está quente, né? Isso quando você passa, tipo, 10, 15 dias sem voar. Ou seja, ela mesmo, o próprio firmware dela, já está trabalhando ali pra fazer ela descarregar, Pra entrar no modo storage, automaticamente, tá bom? Então a do Mi Drone também faz isso. Porém, claro, ela faz isso de uma forma muito mais lenta, tá bom? Mas ela descarrega sim, tá? E uma outra coisa também que é super importante, que eu deixei anotado aqui, É o seguinte, quando você for fazer a carga da sua bateria, Por exemplo, você voou o dia inteiro com o seu drone, Chegou, ou melhor, você voou, fez um voo com o seu drone, E aí você chegou, chegou e já quer carregar ela, não faça isso, tá? Pra quem me acompanha no Instagram, nós temos lá algumas dicas rápidas no Instagram, tá bom? Onde eu falo sobre isso. Não chega de voo, pessoal, já conecta lá e recarrega. Aqui na coluna a gente tem uma prática, nós temos duas baterias apenas, tá? Que nos serve muito bem. Mas assim, tem a boa prática de deixar a bateria descarregar, Diminuir a temperatura, né? Esfriar, sozinha, tá bom? Sem querer colocar em geladeira, tá? Sozinha. E aí, aqui a gente deixa a bateria descarregar, E só vai recarregar ela no dia seguinte, Quando ela tá igual assim, ó. Tá bem fria. Isso porque, quando você tá voando, você pode olhar lá no seu, na aba Battery, Você vai ver que a bateria do, do, da, da, a bateria, a temperatura da bateria, Tá na casa aí dos 45, 50 graus ou até mais, né? Aí quando você tira do drone, Aqui você já vê que ela tá quente. Imagina lá dentro, entre as células, tá? Isso não é bom. O interessante é você deixar ela bem friazinha. Por exemplo, a gente voou com ele de manhã, né? Fizemos um servicinho. E hoje, na segunda-feira, à tarde, Aí sim, eu vou carregar ela, só que eu vou colocar ela no modo Storage. Ou seja, vou carregar ela completo, Ou então, chego até 3.85 volts, Deixo ela no modo Storage. Tá bom? Isso é muito bacana pra você prolongar a vida útil da sua bateria. Falando nisso, também tô lembrando aqui uma outra coisa interessante. Tem gente que fica falando que a bateria do, do Mi Drone, É, é... Que acha impossível que eu consiga, com a bateria do Mi Drone, Fazer tantos voos com tanta frequência. Na verdade, pessoal, é o seguinte, Uma das coisas que você pode fazer, Quando você vai fazer um take, né? Fazer uma imagem aérea e tudo mais, Procure ficar mais próximo possível do ponto Onde você vai fazer, efetivamente, a sua imagem. Se você vai fazer um take muito distante, Que é inviável você chegar lá, tudo bem. Agora, se você vai fazer uma imagem, por exemplo, De uma festinha entre amigos ali, Poxa, se você tiver condições ali, Fica bem pertinho ali, E você acaba diminuindo o uso da sua bateria, né? Do que você ficar muito distante E ter que transladar o Drone até aquela posição, E ali você fazer as suas imagens, tá bom? Então, é bem bacana você ficar bem pertinho, Que com uma bateria só, Vai te servir com bastante propósito, tá bom? Vai te servir bastante. Uma outra coisa também que eu acho interessante falar, É o seguinte, ó, Olhando aqui, pessoal, Essa bateria aqui, Quando você compra o seu Drone, Essa bateria aqui tem mais ou menos, Eu comprei o Drone já tem mais de um ano e meio, Nós estamos em Março, né? O Drone chegou no começo de Dezembro de 2017, né? 2017, né? Pra chegada do Drone até aqui, Essa bateria foi feita muito antes. Nesse caso aqui, ó, Se a gente olhar aqui, Nós temos a data de fabricação, ó, 7 do... Olha, 28, Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, 28 do 7, 2017, tá? Ou seja, Essa bateria aqui, É a primeira bateria, Eu tenho mais uma, Essa bateria aqui, Ela não funciona muito bem, tá? Por causa desses cuidados que a gente tem No trato da bateria. Não significa que você pegar, Pra poder você conseguir isso, Não significa que você pegar a sua bateria, E largar ela de qualquer jeito, Largar ela, é... Dentro do Drone, Ah... E todas as outras coisas aqui, Que eu acabei falando pra vocês, Aqui nesse vídeo. É super conveniente você tá Cuidando a sua bateria, Porque essa bateria aqui, pessoal, Ela é cara, tá? Falando em caro, Também é conveniente lembrar uma coisa, Tem muito site na... 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 Lá na... No AliExpress, Que vende bateria, Cuidado com baterias falsas, Tá bom? São... Às vezes os caras pegam essas baterias aí, Compra bateria velha, né? Troca essa parte aqui, Estou falando na China, né? Troca essa parte aqui, E dá aí um... Troca uma ou duas células, Sei lá que diabo que eles fazem lá, E vende de novo com as suas baterias, Nova, cuidado, Bateria muito barata, Na casa de 200 reais, Desconfio, Uma bateria como essa daqui, Do Midrone, Custa em torno, Lá no AliExpress, Custa em torno aí, De mais ou menos uns 300, 350 a 400 reais, Sem o frete, Tá bom? Então, Bateria muito barata, Você também, Acaba desconfiando aí, É... Do... Desses... Dessas promoções, Muito fortes, Muito grandes, Quer uma dica? Assim como a Gearbest, E a Banggood, Começaram a mandar... É... Levar aí, né? É... Ah... Mandar pro Brasil baterias, Domi Drone, A gente também vai deixar no link aqui, Pra vocês comprarem com segurança, Tá bom? Tá certo então, pessoal? Bom, São várias dicas que eu dei aqui pra vocês, Não se esqueçam de sempre, Que eu acho que é o mais importante, Não se esqueça, Não é que as baterias inteligentes, São inteligentes, Tem um firmware, É toda tecnológica, E tudo mais, Que ela não merece cuidado, Merece sim, Custa caro, É difícil de... De a gente conseguir, E principalmente, A bateria, Ela, Mesmo sendo tecnológica, Ela continua sendo uma bateria lipo, Tá? Ela continua sendo uma bateria, Igual das... De Drone Racers, E tudo mais, E elas merecem atenção, Tá bom? Especialmente aí, Você deixar no modo storage, Não fazer recarga, Deixar recarregar, Muito tempo descarregada, Ou muito tempo carregada, Tá bom? Então, Essas dicas vão ajudar você, A conservar, A sua bateria, Beleza? Bom pessoal, Se você curte drones, E gosta do assunto, Se inscreva na coluna Drone, Toda semana, Eu tenho vídeo novo pra vocês, E a gente se vê no próximo vídeo.